Eu quero saber se você tá preparada pra ver eu testando muitos produtos da Shein E já adiantando, meninas, essa produção foi feita com eles e ficou maravilhoso Aí eu vou falar o que eu gostei, o que eu não gostei, fiquem aí Então bora começar o teste das Make Shein, meninas Eu confesso que eu tô ansiosa Porque eu comprei cada maquiagem maravilhosa que eu tô louca pra jogar tudo no rosto assim, ó E sai brilhando por aí Só que aí, meninas, tem um porém Eu não comprei a base da Shein Porque não tinha uma tonalidade próxima da minha Mas não tem problema, eu vou usar uma base que eu tô acostumada a usar mesmo, né? Que é essa daqui da Mari Maria E vou testar a esponjinha da Shein Eu comprei um kit que vem quatro esponjas E aí elas vêm assim, ó, pequenininhas Só que aí, pra usar a esponjinha tem que molhar ela, né? E aí ficou desse tamanho, ó A textura dela não é tão macia Já vi esponjas mais macias Porém, achei custo-benefício até que bom Ó o tamanho que era e o tamanho depois que ela foi molhada Ah, meninas, eu já fiz vídeo no canal mostrando todos os produtos da Shein que eu comprei De maquiagem e também de roupas Então entra lá no meu canal Já se inscreve, deixa seu like nesse vídeo e em todos os outros Que vocês vão amar, eu tenho certeza Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer a resenha de cada produtinho Vou começar fazendo a base, né? Aí eu vou passar aqui Ó, eu sei que vocês vão me perguntar A cor que eu uso da base da Mari Maria é a bege claro, tá? Eu vou fazer bem fraquinho Porque eu quero ver se o corretivo vai ajudar na cobertura, né? Porque às vezes dá até pra usar o corretivo como base Porque o corretivo veio gigante, meninas Olha isso, tamanho de base Pronto, meninas, já passei toda a base E olha, eu gostei bastante dessa textura, viu? Da esponjinha Ela é muito gostosinha E agora vamos pro corretivo O corretivo, eu confesso que eu achei que ia vir pequenininho assim, sabe? O tamanho de corretivo que a gente encontra aqui no Brasil, né? E aí veio esse tubo gigante A textura, eu gostei bastante dela Ó, bem grossinho Só que eu ainda não usei ele como... É... no rosto, né? Como maquiagem mesmo Só fiz o vídeo gravando Então agora eu vou colocar aqui nas manchinhas que eu tenho na pele Pra ver a cobertura dele Vou usar a mesma esponjinha Sobre o corretivo Achei uma cobertura média, tá? Pra baixa Porque eu gosto de cobertura alta, tá, meninas? Então assim, pra vocês que gostam de cobertura mais natural, pra leve Ele é perfeito E o valor que eu paguei foi R$18,50 na minha compra E o preço sempre varia dependendo do dólar, né? Porque a Xen é uma loja chinesa, né? Que as peças são baseadas no dólar Então o preço que vai tá pra mim não vai tá pra você Mas sempre é uma variação pouca Fica entre R$18,00, R$20,00, R$22,00 esse corretivo A esponja, eu esqueci de falar o valor, né? Ela também saiu por R$18,00 na minha compra Foram R$4,00, o kit por R$18,00 Então saiu R$5,00 cada uma, mais ou menos, tá? R$4,00 e pouquinho Agora, depois do corretivo Vamos fazer o contorno Ó, eu comprei esse stick Maravilhoso Tem opções de cores lá, tá? Eu peguei esse Porque eu acho que a parte do contorno É essa mesmo que eu uso, sabe? Um tom bem parecido Essa parte eu achei que era um pouquinho mais clara Porque seria uma parte de fazer iluminação Usar como corretivo também Mas vai ficar bem amarelo pra mim Talvez pra uma pele mais escura Dê super certo de usar essa cor Ai, eu paguei nele R$19,50, tá meninas? Meninas, eu sempre gosto de fazer esse contorno aqui Sabe? Aqui na bochecha Pra dar aquela afinada Aqui pra delinear o rosto Aqui pra esconder um pouquinho das entradas Adoro assim Sempre faço assim Um dia, se vocês quiserem Eu posso fazer um tutorial de make pra vocês Ai, vamos estrear o pincel? Deixa eu ver qual que eu vou usar aqui Ó, peguei esse Que é do kit que tem nove pincéis Da Shein Eu achei que eram pincéis grandes, né? Só que olha o tamanhozinho São mini pincéis Mas não tem problema Acho que eu paguei R$30,00 Nesse kit com nove pincéis Então compensou, né? Porque as cerdas são bem macias Gostosas, sintéticas Lembrando que esse contorno Dá pra ser esfumado com pincel Ou com esponjinha também Hoje eu usei com pincel Pra mostrar pra vocês Que o pincel é bom Agora eu já esfumei E tô passando o que restou Aqui no pincel No meu nariz, meninas Porque aí já dá aquela afinada, né? Gostei muito desse contorno, ó Ficou muito legal, né? Mas, ó Agora vamos passar o pó Eu peguei um pó solto, tá? Achei linda a embalagem Porque vem com essa esponjinha Em verudo Maravilhosa, ó Vou passar com a esponjinha deles mesmo Eu faço isso com a esponjinha Pra tirar todas as rugas que tem, sabe? E vou passando Olha, se vocês rirem de mim Das minhas caretas de vídeo Nunca mais eu maquiei de vocês, viu? Tá zoando? Eu maquiei de sim Ó, a cor dele tinha várias cores, viu? Tinha mais puxado pra rosinha Mais pra amarelo Mas não tinha transparente mesmo não, sabe? Aí eu peguei esse Que é o light pink Que é puxado pro rosado Porque eu prefiro ficar rosada Do que amarela Porque na verdade Eu já sou meia amarela, né meninas? Olha, achei bem gostosinho ele, viu? Só que ele me deixou branco Acho que errei um pouco na cor Mas a textura dele Ele é bem fininho Bem levinho Textura dele é nota 10 A cor Nota 4, vai Que às vezes fui eu que errei, né? Eu tô achando que não Que não tinha muita opção, assim Muitas Mas em questão de selagem De deixar a pele sequinha Nota mil, gente Ele sela muito Fica tudo sequinho, sabe? Tô dando uma espalhada Agora vamos passar o blush Pra dar aquela corzinha na pele, né? Porque eu tô branquela E meninas, eu peguei esse daqui, ó Que é o Metallic Glow Blush Ele tem uma cintilância E eu gostei muito da cor Que é puxada pro pêssego E vamos passar Ah, esse pincel, meninas Comprei ele também Esse é em tamanho normal, tá? Paguei R$17,00 no dia dele E tem essa parte aqui Que é pra passar iluminador Ou pó E esse que é pra passar blush Meninas, e a cor desse blush Eu acabei de ver aqui Esse nome que eu falei antes É o nome da marca dele Da coleção Mas a cor que eu escolhi Foi a Sleigh E ele foi R$19,50 Ó a cor Agora bora passar Ele não pega muito bem não, viu? Agora na terceira vez Que eu passei assim Eu ainda soquei o pincel Que foi sair uma corzinha Antes não tinha pego Ó o blush Eu não gostei muito não Com uma cor rosa Não é a mesma cor que tá ali Na paleta dele E ele foi muito difícil De pigmentar Tive que passar umas 4, 5 vezes Pra pegar Ó, eu fiquei parecendo O patati patatá Gostei não Ó, mas o pincel eu adorei Textura maravilhosa Vamos passar agora O iluminador Olha ele Que lindo Eu peguei a cor Lighting Dust 3 Deixa eu confirmar Se é isso mesmo É isso mesmo, meninas E eu paguei nele 16,80 Vocês viram que As maquiagens da Shein São muito baratas, né? Tipo assim A mais cara é 30 e pouco Só a base Que eu acho que tava 40 e pouco Que foi por isso Que eu não peguei Porque não tinha Minha cor Falei assim Gente, vou usar tudo isso De dinheiro E ainda vai ser a cor Que não é a minha Ó, tem duas tonalidades De iluminador Vou misturar as duas E vou passar aqui Olha o iluminador Me surpreendeu Gostei dele Olha o glow Que ele dá Não é aquele Mega iluminador Que brilha lá Da esquina não Mas ele fica Uma Um jeito que eu gosto Adorei Bate a luz Ele brilha Ó Aí vou passar No narizinho Que eu gosto de ser Rena Do papai noel E na boca No queixo Esse daqui Ainda não usei Mas eu sei Que eu vou amar Ele é um Gel de sobrancelhas Tá tipo Um rímel De sobrancelhas E eu vou passar aqui Peguei a cor Alburn Que era a cor Mais puxada Pro marrom Ruivo Sabe Gostei meninas Na verdade Eu adorei Porque além de Tingir sua sobrancelha Dar um acabamento bonito Ele penteia os pelos Que normalmente Sabe o que eu faço? Eu pego Passo A cor Tipo gelzinho De sobrancelha E depois eu venho Com aquele rímel Incolor Agora eu não preciso Um produto já vai fazer Os dois Vocês estão vendo Que eu estou deixando Pro final A melhor de todas Que é a paleta Olha essa paleta Meninas Ela é perfeita Eu já usei ela Olha De nota 10 Eu dou nota 1 milhão Pra ela Perfeita Barata Pigmenta super bem Só que eu vou deixar Pra fazer os olhos No final Agora vamos pro batom Comprei esse kit Que vem em 3 batons Tá? Todos os produtos Que eu estou usando Eu vou deixar tudo Na descrição do vídeo Acho que hoje Eu vou ousar um pouco Vou passar o vermelho Aqui Não o vermelho Sabe? É um Goiaba Gente Amei Parece que é vermelho Mas na verdade É um tom Terra-cota Puxado pro vinho Amei demais Só o pincel dele Que eu não gostei Muito Que ele é achatado Então Ajuda a errar Olha aqui Já errei Aqui Ele é achatado Então eu achei Mais dificilzinho Mas só isso A textura do batom Maravilhosa A cor perfeita Tô apaixonada nele Olha Vou fazer o olho inteiro Com os pincéis da Shine Tá? Isso daqui é pra tirar Excesso Um eu até já tô usando Tá até sujinho De sombra Vamos ver O que que vai dar Vou pegar essa paleta Que é a paleta lava Lots to lava Acho que é assim que fala Ela tem umas cores Perfeitas demais Pigmentação maravilhosa Olha isso Como que pigmenta Peguei essa cor aqui Pigmenta muito bem E eu amei Olha isso gente Pigmenta super Vou começar passando Essa tonalidade aqui A mais clara Dentro do olho Dentro do olho A lateral do olho Olha como brilha Aí em cima Eu vou colocar Também esse Usei esse pincel Tá? Pra fazer esses detalhes Clarinhos Agora eu vou direto Pra esse daqui Que é tipo um Desfumar Só que chanfrado E vou começar Com essa tonalidade Aqui tá? Vou fazer o fundo Embaixo Eu gosto de pegar Esse daqui ó Que ele é arredondadinho E mais chanfrado Então ele faz Um aplique Mais preciso Ó esse daqui Eu não tô gostando muito não Ele não tá fazendo Uma aplicação muito boa E o legal dessa paleta É que todas as cores Aqui conversam Então qualquer mistura De cor que eu fizer Vai ficar muito interessante E propostas Totalmente diferentes Agora eu vou aplicar Bem aqui ó Embaixo Esse Olha como pigmenta Super velho E agora pra finalizar Vou usar essa cor Aqui ó Então recapitulando Primeiro foi essa Depois essa Depois essa E agora essa Vou pegar esse pincel Que ele é mais arredondado Tá? É de esfumar também E vou pegar essa cor Meninas Lembrando que esse vídeo Não é com o intuito De eu ensinar Vocês se maquiarem Tá? É só eu mostrando Pra vocês Eu testando As maquiagens Da Shein mesmo Porque eu me empolgo Aí eu quero falar A cor que eu usei Sabe? Sou dessas Passei os mais escuros Embaixo também E olha esse olho Meninas Nem fiz o delineado Ainda já amei Ficou lindo Esse degradê né? Agora chegou a hora Que eu mais temia Passar o delineador Que? Sei passar? Sei passar Mas na hora do vídeo A gente fica nervosa né? Ó Esse delineador Eu amei ele Porque ele vem Com uma ponta de caneta né? E também vem com a ponta Que é um triângulo Que já faz o delineado gatinho Então assim Você nem precisa se preocupar Ele eu paguei R$19,50 Vocês viram né meninas? As maquiagens Nunca passam de R$20 Só a paleta Que eu não falei O preço pra vocês Dessa daqui Mara de Deusa Que eu fiz Essa maquiagem Ela foi R$28,33 Tá? Vou começar fazendo Aqui o gatinho Foi Não ficou Do jeito que eu imaginei Mas ficou Mas eu que pus No lugar errado Tá meninas? Eu pus muito pra dentro Vou fazer um certo Aqui desse lado Esse lado eu fiz Mais certo Então sempre Na altura Do final Da sobrancelha Vou ver se tem como Arrumar esse É assim né? Eu vou aprender A usar isso daqui Vou até fazer Resenha pra vocês Agora bora Terminar esse delineado Vou começar Pelo que deu ruim Aqui Ah essa caneta Ela promete ser A prova d'água Tá meninas? Olha Ela é muito gostosinha De passar Gente eu tô só Cagando mais Desse olho Ficou ruim? Não Não ficou ruim Ficou bonito Só ficou muito Largo né? Fiquei me sentindo Na Uem Uem House Vamos fingir Que era assim Que eu queria mesmo Tá? Agora vamos fazer Aqui desse lado Pronto Pronto meninas Esse lado Deu super certo Gostei muito Do acabamento Ó Então ficou Um lado gatinho Nhaau E um lado gatão Uau Mas ficou lindo Isso é com o tempo Né? A gente vai aprendendo Com o que usa Esse triangulozinho E vai dar certo Pronto Já finalizei o olho Só falta agora Colar os cílios E passar o rímel Né? Então Ó Os cílios Ele é perfeito Já usei ele muito Tô adorando Usar ele É esse daqui Ele eu paguei Nele R$17,70 Tá? E vem 5 pares E todos os produtos Que eu estou usando Eu vou deixar o link Aqui Tá? Na descrição O rímel Eu não comprei Da Shein Só tinha a prova D'água E eu não gosto De rímel A prova D'água Aí eu tô usando Esse da Maybelline Que eu gosto Bastante The Falsy Slashed Snift Agora bora aplicar Mais leve Mais leve Mais suave Fica parecendo cílios Real mesmo Só que com um volume A mais Né? Ele é muito diferente Desse tipo de cílios Aqui ó Que tem essa raiz Mais escura Que o acabamento Fica muito grosseiro Fica na cara Que você tá com cílios De coxiço Vou passar cola Pronto meninas Coloquei os cílios Olha como que fica Natural Mas bem glamuroso Eu amo né? Virei fã Desses cílios Achei que a maquiagem Ficou incrível Mesmo com um delineado Muito diferente Um do outro Os cílios Deu uma disfarçadinha Então Nem tá dando Pra perceber Muito assim Sabe? E amei Vocês gostaram? Vou até fazer um caramba Aqui Pra valorizar A minha maquiagem E aí E aí